Após o empate por 1 a 1, contra o CRB na noite deste sábado, 16, o treinador do Vasco, Zé Ricardo, se viu ainda mais pressionado por bons resultados. Segundo o portal Torcedores, além do técnico, o presidente Jorge Salgado também está sendo pressionado para fazer mudanças e a demissão do treinador está sendo cogitada em São Januário. Ainda segundo o portal, a possível saída de Zé do Cruz Maltino vem sendo analisada com cautela nas últimas semanas, principalmente após os fracassos no Carioca e Copa do Brasil. Como a segunda divisão ainda está no início e a maior meta do Vasco é subir para a Série A novamente, a diretoria acredita que uma mudança poderia ser a melhor opção neste momento. Com a possível demissão, o staff vascaíno já analisa alguns nomes para o cargo e já tem um favorito, Enderson Moreira. O nome do treinador que recentemente trabalhou no Botafogo, vem ganhando força nos bastidores da colina. Na temporada passada, Moreira levou o Alvinegro ao título da Série A e consequentemente de volta à elite do futebol brasileiro. Enderson está sem clube desde fevereiro, após ser demitido do Botafogo, com a implementação da SAF. Além dele, Felipe Conceição, Marcelo Chamusca e Jorginho são outros nomes em pauta na mesa de Jorge Salgado e Cia. Contudo, os três não agradam a cúpula vascaína, que deverá tentar de fato contratar Enderson Moreira.